Fala galera, eu sou o Vaiguinho DJ, queria agradecer o Governo e Estado do Maranhão e a Secretaria de Cultura por essa iniciativa, vamos mandar um som agora, vamos lá! Fala galera, eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pão, tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok, mas ontem eu recebi um telegrama, era você de Aracaju, eu do Alabama, dizendo nego se tá-se infeliz, porque no mundo tem alguém que diz, que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama, por isso hoje eu acordei com uma vontade danada, quando a poluição dela é terra, motiva desde a porta do discípio, deseja bom dia, me beijar português da banalha, hoje eu acordei com uma vontade danada, quando a poluição dela é cara, motiva pela porta do discípio, deseja bom dia, me beijar português da banalha. Devei a mão, vamos sair pra ver o sol, e dei a mão, vamos sair pra ver o sol. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Música Legenda por Sônia Ruberti 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 e a Secretaria de Cultura por essa iniciativa.